É possível isso? Não, não é possível. Eu tô vendo coisa. Meu Deus do céu. Não acredito que eu tô vendo isso. Não acredito que eu tô vendo essa segunda listinha. Meu Deus do céu. Meu Deus micro meu. Filho, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Ai, eu tô chorando muito. Eu queria me gravar, mas eu tô tão feia. Se eu soubesse que eu não pontei, meu Deus do céu. Eu vou gravar pra gravar a minha reação. Não acredito. Ai, Jesus, eu tô me gravando com você. Me cair alguém. Você vai ser irmão mais velha, amor. Não tô acreditando, eu vou lá fazer outro. É isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. Eu estou grávida. Eu nem acredito que eu sobrevivi aos três primeiros meses. Gente do céu. Eu não sei como gravar esse vídeo. Quem me segue no Instagram já tá sabendo. A gente postou uma foto lá. E eu senti que eu também tinha que vir aqui no YouTube contar pra vocês. Eu tinha começado a gravar um diário de gravidez. Gravei a quinta, gravei a sexta semana. Da sexta semana em diante foi só a leveira baixa. Eu passei muito mal. Não consegui gravar mais nada. Porque eu fiquei realmente muito mal. Mas agora estou renascendo de novo. Então decidi vir contar pra vocês que sim, vamos ter um bebê. Eu tô muito feliz. Na verdade é como se minha ficha não tivesse caído ainda, sabe? É como se... não sei. Eu só acredito vendo. Aí eu vendo. Não acredito. É tipo isso. A gente já fez dois ultrassons. Já fiz a morfológica do primeiro trimestre. A gente já sabe o que que é. Tô ansiosa pra vir contar pra vocês também. Mas queria compartilhar essa notícia com vocês. Sim, foi planejado. A gente tinha começado a tentar no ano passado. A gente começou em setembro, outubro. Setembro, outubro e novembro eu engravidei. Outubro, eu engravidei. Outubro, eu engravidei. Então eu queria estar bem. Porque eu passei muito mal. Eu fiquei várias semanas assim, largada. Eu vou gravar um diário de gravidez depois das seis semanas. Porque até o que eu gravei, que já tá editado. Que eu super ansiosa, né? Quando eu tava bem ainda. Gravei, editei. Falei, semana que vem eu vou continuar gravando. Completei seis semanas. Gente, comecei a passar muito mal. Eu não consegui gravar nada. Então agora que eu tô bem. Agora que tá tudo bonitinho, tudo certinho. Falei, não, eu tenho que contar. E tô muito feliz de compartilhar essa notícia com vocês. Que me acompanham aí há muito tempo. Desculpa se parece que eu tô fria. Mas é que eu não acredito ainda, entendeu? Até hoje, quando eu acordei, eu não sabia se eu ia contar. Na minha cabeça, eu acho que eu queria esperar mais um mês. Porque eu queria que minha ficha realmente tivesse caída. Mas não caiu. Eu não sei quando é que eu vou ter noção. A barriguinha já tá aparecendo. Mesmo tendo passado mal pra caramba. Mesmo tendo feito vários exames. Feito o ultrassom. Não cai minha ficha, gente. Parece que era um sonho, sabe? E mesmo sendo uma gravidez planejada também. É como se eu tivesse assim, é sério isso. É verdade. Por vários momentos da minha vida, eu pensava assim, não, acho que eu não quero ter filho. Provavelmente deve ter vídeo aqui no YouTube de eu falando que não sabia se ia querer ter filho. Isso e aquilo. Mas quando surgiu a vontade, tanto no meu coração, quanto no coração do Eric. Foi uma vontade vinda de Deus mesmo, sabe? E aí foi algo que a gente desejou muito. E agora que aconteceu, e agora que eu tô vivendo isso. Parece que eu não tô vivendo isso. Então eu não sei quando vai cair minha ficha, sabe? Mas é isso, gente. Muito obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens. Eu ainda não consegui responder todas as mensagens lá no Instagram. Em breve eu conto pra vocês também o que é. Mas comenta aqui pra mim o que você acha que é. Menina ou menina? Teve uma seguidora minha que mandou mensagem pra mim em dezembro, no início de dezembro. Falando que sonhou que eu tava grávida. E eu já sabia que eu tava grávida. Já tava morrida, passando mal. E ela sonhou que eu tava grávida. Me mandou mensagem. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Vou colocar a mensagem que ela mandou. Tem a data, tudo bonitinho. E é isso. No próximo vídeo vocês vão ver aí o diário de gravidez. Quando eu ainda tava bem. Quando eu ainda tava assim, ó. Comendo super bem. Comendo comida. Que depois... Era só gelo. Gelo, gelo, gelo. Foi a única coisa que eu conseguia comer, né? Mas é isso. Obrigada por todo o carinho. E obrigada por estarem comigo nessa nova fase. Nessa fase maravilhosa. Que eu ainda tô assim, maravilhada, sabe? De estar vivendo. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.